Peraí, mataram o Jerry e o Tom e Jerry aqui no GTA V E esses que estão aqui são os suspeitos por ter feito esse crime E nesse vídeo a gente vai ter que descobrir quem foi E eu sei que foi você, Freddy Não, não foi eu Foi sim, eu tenho certeza que foi você Eu tô dizendo, não foi eu Então é melhor você contar pra mim o que aconteceu Porque o Tom e o Jerry estão mortos e eu tenho que descobrir quem é E eu vou investigar a vida de cada um de vocês aqui Até descobrir quem foi o criminoso Eu só conto se o pessoal que tá assistindo o vídeo Deixar o like e se inscrever muito Ai, caraca, Freddy Galera, então por favor, faz isso que ele pediu Deixa o like no vídeo e se inscreve no meu canal do YouTube E você não vai se arrepender Aqui tem os melhores vídeos e as melhores investigações Pra gente assistir todos os dias, beleza? E agora, vamos lá, vai Se inscreve, se inscreve Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like Boa, agora você pode me contar o segredo, Freddy Parabéns, parece que a galerinha se inscreveu e deixou o like Foi tipo assim, eu tava lá na praia com o Tom e o Jerry Como sempre, eles estavam brigando Eu tentei intervir Aí, Jerry, aí Tom, parem de brigar, cara Não precisa disso Claro que precisa O Tom roubou todos os meus queijos E eu só quero os meus queijos de volta Você não vai pegar seus queijos de volta, seu rato idiota Ei, parem de brigar Não tem necessidade de vocês ficarem aqui brigando Senão eu vou ter que bater em vocês Pra vocês pararem com isso Isso Vai, Freddy Bate no Tom Bate no Tom, Freddy Não, eu não quero bater em ninguém Eu só quero que vocês parem de brigar Para você também Para você também, Jerry Ele é tão baixinho É difícil de bater nele Aí, Tom Quer saber? Vamos bater nesse Freddy Assim a gente consegue vender ele como um bichinho de pelúcia e ganhar dinheiro Ah, gostei da ideia Vamos, vamos, vamos Não, 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 eu não O que é isso? Vocês vão me pegar na bolacha, não Faz isso, não Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pera aí, Freddy Eu não acredito que os dois juntaram na porrada e te derrubaram no chão Você é muito fraco, velho Ai, Brick É melhor você calar a boca antes que eu destrua você Desculpa, desculpa Eu tava só brincando Bom, mas já que não foi o Freddy Quem sabe não possa ter sido Essa daqui Essa ratinha parece que é a namorada do Jerry Mas ela é tão fofinha Sim, eu sou fofinha Eu não fiz isso porque eu amava o Jerry Eu nunca mataria ele Não foi eu, tá bom? Tá bom, ratinha fofa Eu confio em você Ei, deve ter sido o Arnold Ele é um super vilão Pois é, Ryder Mas o Arnold é um super vilão da Patrulha Canina Não do Tom e Jerry São dois desenhos diferentes Pois é, Ryder Você é um imbecil É melhor vocês pararem de brigar Pera aí Ryder, que tal você contar a sua versão da história? Ah, tá bom Eu vou contar Eu tinha acabado de chegar na festa que eles tinham feito Tava geral lá Até o próximo Hulk e as Barbies E quando eu olhei eles estavam planejando alguma coisa Aê Tom Você tá pensando o mesmo que eu? Ha 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 Pode crer que eu tô Vamos derrubar essas Barbies Dentro da piscina Ha 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 Bando de idiotas Ah, vem, 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 vem Vamos derrubar essa Barbie de vestido primeiro Ha 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 Isso vai ser muito divertido Peraí Tom Peraí Tom O Ryder tá olhando Ele é chatão Ei, eu não sou chato Eu só acho que vocês não podem derrubar as Barbies flight Parem com isso Seus idiotas Ah, é, Ryder? Quer saber? Então tá bom, você tá certo. Realmente eu não posso derrubar as Barbies. Isso é falta de educação. Mas você tá vendo que tem uma moeda dentro da piscina? Chega mais na beirinha pra você ver melhor. Ah, tem mesmo? Nossa, eu sempre quis uma moeda. Onde é que ela tá, hein? Eu não tô conseguindo encontrar. Ela tá meio ali. Ela tá meio ali, seu idiota. Eu derrubei a Ryder na piscina. Não! Então quer saber, quer dizer que o Jerry te trollou, Ryder. Você é muito bobalhão. Tá bom, Lara. Onde é a sua versão da história? O que que aconteceu? Ah, foi tipo assim, ó. Eu tava no posto de gasolina abastecendo o meu quarto. Cara, eu tô tão feliz que eu comprei esse meu novo carro zero quilômetro. Ele custou três milhões e meio. Nossa, ele é o melhor carro do mundo. Eu amo meu carro. Uhul! Ah, olha ali, Tom. Parece que o Arnold tá com um carro novo. Ah, haha. Eu acho que é legal a gente fazer uma trollagem. Entra aí, vamos explodir esse idiota. Bora. Vamos, acelera com tudo. Deixa comigo, cara. Eu vou pegar um super imbalo. E... Toma essa! Parando! Ha, ha! Pegar um carro, infeliz! Ai, ai, como é bom ser um ratinho! Yesss! Isso foi divertido! Caraca, maluco! Que doideira! Então, esses pestinhos arrumaram um brinco com bastante gente. Olha só. Eles fizeram sacanagem com o Freddy, com o Ryder e também com o Arnold. Hum, sobraram então três super vilões aqui. O Pennywise, a Arlequina e o Sonic. Hum, será que vocês têm algo a me dizer? Eu não fiz nada, não! Eu não fiz nada! Eu juro! Ah, isso é muito fácil de falar, né, Pennywise? Eu quero ver as provas. Você tem que acreditar em mim! Não, não fui eu! Eu tenho certeza que foi aquela ratinha rosa ali! Peraí, você tá botando a culpa na namorada do Jerry? Mas por que que ela mataria o próprio namorado? Eu sei! Eu sei! Certeza que foi ela! Eu vi! Eu vi! Eu vou te contar o que que aconteceu. Olha só, eu tava no topo do prédio. Eu tinha subido lá porque eu queria ver o visual. Mas aí eu me deparei com uma situação bizarra. O rato tava pedindo a rata em casamento! Ei, ratinha Jerry! Você quer se casar comigo? Ai, é claro que eu quero, meu Jerryzinho. Mas antes da gente se casar, eu queria saber qual é a senha da sua conta do banco. Ah, tá! É 0305! Ai, tá bom. Eu aceito seu pedido de casamento. Vamos se casar agora! Yes! Eu tenho uma mulher! Coitado! Eu fiquei com muita pena dele. Então ele foi contar o segredo para o seu amigo Tom. Tom, Tom, Tom! Você ficou sabendo disso? Agora eu sou casado! Eu tenho uma namorada, cara! Agora que eu sou casada com ele, eu vou matar ele pra ficar com todo o dinheiro dele. Ah, 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 ah! Ai, ai! Oi, meu amorzinho! Toma essa! E você também! Toma essa, meu cúmplice! Ah, eu tenho paraquedas! Eu vou sobreviver! E eles vão morrer! Meu Deus! É sério isso, Pennywise? Que doideira! Então, na verdade, você, Ratinha, você é a culpada por esse golpe. Você está presa em nome da lei! Ai, sujou! Você tem o direito de permanecer calada, Ratinha! Legal! Mais uma missão concluída e mais uma investigação feita. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal Bikigol. E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos que estão na playlist aparecendo agora, onde a gente desvenda vários mistérios de quem matou o Homem-Aranha, quem matou o Hulk e quem matou todo mundo. Um beijo, um queijo, até a próxima! Tchau, gente!